Fala pessoal, agora estamos aqui com o Djalma, Red IT da América do Sul da Ford, essa empresa que todos nós conhecemos há muito tempo, prestando serviços automobilísticos para nós, e é justamente sobre essa palavra serviço que a gente vai falar hoje. Será que hoje a experiência da Ford é só na compra e no uso do produto, ou será que o engajamento e a experiência do nosso cliente depende de serviço de tecnologia? Djalma, muito obrigado pelo bate-papo aqui, e a pergunta é, hoje, futuro da Ford, é só usar o carro ou vamos embutir serviço nisso aí? Oi Alex, bom dia. Não, é muito mais do que usar o carro, né? Eu acho que a indústria automobilística, todo mundo acompanha, todo mundo sabe a transformação que ela está passando, né? É o desafio da mobilidade, é o veículo elétrico, a busca do carro autônomo, é o carro conectado. Mas o desafio vai muito além disso, né? Hoje a gente tem investido muito justamente de ir além do produto e na experiência de uso do produto. Então não só ficar na compra, na experiência de compra, mas também a gente ir, como você usa o carro, acompanhar você no uso do carro. Então, para exemplificar um pouco o que a gente tem feito, usando a tecnologia para trazer conveniência para os nossos clientes. Acho que todo mundo gosta das experiências que tem no mundo digital e quer viver isso também no mundo do produto físico. E o serviço acho que é o lugar onde essas duas coisas acontecem. Então, hoje, se você tem um Ford, você tem o Ford Pass, você tem o controle do seu carro aqui na sua mão. Mas, e esse é útil? O que eu faço com isso? Então, imagina, nós estamos em um evento aqui, você deixou o seu carro lá no estacionamento, veio caminhando, enfrentou a fila para entrar aqui, e sabe quando dá aquela sensação, será que eu fechei o carro? Bom, se você tem um Ford, você dá o comando, você fecha o carro, paz de espírito. Mas a gente vai buscando conveniência muito além, o Ford Pass vai além disso. Então, se você precisa agendar o serviço, você conforta a sua casa, onde você estiver, você vai pegar o celular, você vai escolher os concessionários que você já tem relacionamento, se você tem um consultor que você já conhece, você vai selecionar ele, o serviço vai saber o preço que você está agendando, vai agendar, e você vai ter o conforto e a segurança de saber que quando você chegar na hora marcada, vai ter o consultor esperando por você, sabendo do seu serviço. Muito bom, vou comentar, é legal isso, por quê? Porque essa parte que você está comentando é sobre a questão de conveniência, de experiência positiva, engajamento com o cliente e um serviço gostoso do cliente usar, certo? Mas você também tem projetos que não são apenas para a experiência ser gostoso, mas sim trabalhar na segurança, trabalhar no momento de pressão do cliente, que é, por exemplo, quando dá uma pane, acende uma luz, é o momento de medo do cliente. Aí não é questão de ser divertido, e sim que nesse momento de medo, você também está presente com algumas funções, né? Pô, excelente ponto, eu acho que é isso que a gente busca, a gente tem um conceito que a gente chama de aula e zone, está sempre perto de você, acompanhando você na sua jornada de uso do carro. Então, um ótimo exemplo que a gente tem, né? Então, nossa linha de produto hoje é conectada. Então, a gente tem o veículo, sai de fábrica, já com o modem embarcado, e mandando informações de todos os módulos, né? Como eles estão se comportando no carro. Isso já é uma realidade. Hoje, só no Brasil, são mais de 40 mil veículos já mandando informações para a gente, né? Então, o que a gente fez em cima disso? Sabe aquela experiência que você tem, né? Acendeu a luzinha no painel do carro, e você fala, o que será que significa? É importante, não é importante? Ligo para alguém, vou abrir o manual do carro. Quem é que faz isso, né? Então, hoje a gente já... Primeira coisa, acendeu a luzinha no painel, você vai receber a mensagem aqui, explicando o que é, como se comportar. Mas acho que, no que você comentou, né, de estar junto de você. Se for um problema crítico, a gente vai muito além. Então, segundos depois que a luzinha acendeu no painel do teu carro, a nossa central de relacionamento recebe essa informação, e ela vai entrar em contato com você, para te orientar como proceder, o que fazer, como cuidar de você. Então, você tem a paz de espírito enquanto usa o carro, que nós estamos juntos. A gente está te acompanhando na tua jornada. Muito legal. Acho que a última pergunta nisso é, com esses dados que vocês têm, com essa tecnologia, vocês já pensam, por exemplo, ou já fazem ajuste hoje, no carro, digamos assim, de falar, cara, manutenção preventiva, ou esse problema aconteceu em três clientes, eu já sei. Vocês têm essa troca de melhoria contínua, lá do Lean Manufacturing, que tendem da Ford, mas usando o dado do cliente na ponta, o IT já está integrando com a engenharia? Essa é a pergunta. Excelente pergunta. E esse é um lugar onde a gente está colocando muito foco. Então, tem algumas coisas que a gente já está fazendo. Então, a engenharia se debruça em cima desses dados, a gente está analisando e está tentando buscar... ser preditivo. Então, ainda antes de acender a luz no painel do teu carro, começando a ver que sintomas estão surgindo, se aquilo pode vir a gerar um problema e a gente tomar uma ação. E, além disso, hoje, com a nova Ranger que a gente lançou agora, a gente vai ter o que a gente chama de Over-the-Air Updates. Então, o teu carro vai ficar melhor com o tempo. É como se você estivesse baixando um app e vem um update. Então, se a gente identifica alguma coisa que a gente pode melhorar no carro, você vai receber uma atualização do seu carro. E ele vai ficar melhor na medida que ele vai evoluindo, justamente para a gente estar debruçado, trabalhando em cima desses dados. Beleza. Eu tenho um sonho. Vamos ver se você acha que esse sonho vai chegar. De parar com o conceito cultural que é... Ah, quando bater 40 mil, 80 mil, eu troco o óleo, troco o correio adentado, porque tem que fazer revisão, tudo pré-programado, sendo que não precisa nos componentes. Você acha que a gente vai chegar culturalmente, tecnologicamente, num momento Brasil-mundo, que a gente vai falar, cara, eu só vou trocar o óleo exatamente quando precisa, ou a gente ainda vai ficar nessa? Dê 80 mil, adesivinho no vidro, troca lá. Caramba. A gente está lançando isso agora. Agora. Então, a gente está mudando o conceito da revisão. Você vai ter os itens de desgaste que você vai fazer normalmente, mas o óleo, a gente vai acompanhar a vida útil do óleo. E você também vai saber aqui como está indo a vida útil de óleo, tanto no painel do carro, quanto no celular. Então, você só vai trocar quando você realmente precisar. Então, essa é a direção. Você ter a sua manutenção personalizada para o seu uso do carro. Djalma, perfeito. Acho que isso é incrível. Então, o Djalma contou um pouquinho de como que a tecnologia e os projetos que a Ford está trocando e está fazendo vão mudar o nosso mindset, a nossa cultura de comportamento. Isso é muito legal. Se você quer mudar o comportamento, a Ford vai te ajudar nisso. Um abraço. Muito obrigado. E até o próximo TV Digitalks. E até o próximo TV Digitalks. E até o próximo TV Digitalks.